Leônica Store apresenta para você camisetas masculinas e femininas com design moderno e dentro dos temas que vem bombando o universo dos games, séries, filmes, ícones da música, heróis, acesse www.leonicastore.com.br e venha fazer parte deste estilo. Leônica Store, patrocinador oficial do canal Noob na Box. Eu sou muito viciado no computador, que é o Overhot, até que enfim, aleluia, irmãos! E eu tô aqui hoje, galera, com o Panda e com o Darkblood. Fala aí, galera. Tudo bem? E galera, só tem uma coisa. Um problema só com o jogo que tá em chinês, mas graças a Deus eu falo chinês fluentemente. Dá gol aí, dá gol. E galera, esse jogo é uma cópia... Nossa, isso é uma cópia fodida do Overwatch. Mas galera, esse jogo é idêntico, é idêntico. Os personagens são iguais, os mapas são iguais e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou de tanque de novo, tá? O Dazulo pega o primeiro caninha, que é o do fuzil. Eu vou pegar o tanque e você pega o healer, beleza, o Panda? Mesmo esquema. Eita, eu conheço esse mapa. Também conheço esse mapa. Galera, eu tô de Reinhardt, pra quem joga em Overwatch, tá ligado? Dazulo, você pegou o Karina Metranca, né? Tá. Então, beleza, me segue. O Panda fica curando e eu fico com o escudão e vocês regaçam. Você só tem que ficar atrás de escudo atirando, só isso, vambora. Cara, eu conheço esse mapa de algum lugar. Mano, esse mapa é muito Overwatch, como que não é, mano? Olha esse mapa. Onde vocês estão? Não, esse aqui é o chinês de casa, eu não sei. Eu tô aqui já, vem, 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 vem. Vem, 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 eu tô no ponto já. Ah, tá aqui, baraca. Mete bala. Mete bala naquele cara lá, mano. Boa, senhor Rippa. Senta, Rippa, manda um cara na direita, cara na direita, cara na direita, 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 direita. Acabei aí. Olha o cara dando a volta na gente. Tomou, beleza, matou o McCree. Olha o outro ali também. Olha o outro ali também. Galera, esse personagem que o Panda tá é o Zanhata, tá, galera? Pra quem jogou Overwatch, ele é o Zanhata. E o personagem que o Dasglu tá, pra quem não sabe, é o Soldado 76. Eu estou de Reinhardt, ali na frente tem um Azari ali, que na verdade aqui é um cara. Que é que chama Xung Rai Nossasen Hamneni. Esquerda, 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 esquerda. Cura os caras lá, Panda. Cura os caras lá, Panda. Deixa os caras morrer, não. Nossa, eu tô vendo. Acho que eu soltei a última. Ele tem que estar na minha visão, pô. Olha ali o cara ali. Toma, 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 na direita, esquerda, 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 atrás da gente. Atrás da gente. Cadê, cadê, cadê? Morri. Olha a mulher aí, mano. A Fantasminha aí, ó. A Ninja. Olha o Gend ali, o Gend ali, o Gend ali, ó. Ali, Panda. Ele tá aqui. Mata o Gend, mano. Foda-se. Matei. Matei o Gend. Matei o Gend. Passei o Gend na bilanga, mano. Voltei aqui pro ponto. Tô com ponto. 59, forçei 61. Ai, tô tomando o ataque, os caras. Galera, nós jogamos uma partida agora que nós perdemos feio. Os caras derregaçaram a gente. Ai, meu Deus. Não, porque vai atirar. Ai, meu Deus. Para, caralho. Eu não consigo atirar, velho. Tenta trocar de personagem. Ai, eu tô tomando muito dano. Na direita ali, mano. Azaria. Azaria na direita. Boa, pô, quando ativou a U. Minha U.T. Não é... Aí, matei, matei. Não, só a U.T. deixa a gente mortal, mas a gente toma dano, entendeu? Na direita ali, Azaria. Mata a Azaria ali, Azaria. Isso aqui, ó. Olha, Ninja nas costas, Ninja nas costas, Ninja nas costas, Ninja nas costas. Eu não consigo. Ninja nas costas, mano. Pega a Ninja, caralho. Mano, eles vão morrendo tudo pra Ninja, velho. Eu tô tentando. É muito complicado. Mano, ela fica invisível. Ela é muito chata, mano. Deixa o ponto cair, não. 1%, mano. Mata esses caras que estão no ponto aqui pra mim, velho. Calma, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tome. Nossa, mano. Ah, vamos ganhar. Aí tem um cara no ponto. Tem um cara que está no ponto. Pronto, cheguei. Cadê, cadê, cadê. Tá invisível. Mata essa rapariga. Mata. Aê, vamos ganhar. 3, 2, 1. Lá vai nós. Ué. Aê, ganhemos o caramba. Agora vamos trocar. Agora vamos trocar. Clica no bonequinho ali na esquerda do bonequinho ali, ô, das Blue. Pega o tanque. O tanque é o terceiro da esquerda. Pega o tanque. Você vai des-tanque agora. Eu vou, eu, 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 eu. Tem um carinha no meio da tela na esquerda. Clica no carinha e clica no tanque. Troca o tanque. É o terceiro da esquerda. Tá, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí. Um segundo eu já tô fazendo. Meu Deus. Não coloca o... Rápido, caramba. Senão nós vamos perder o ponto, vai. Calma, 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 calma. Pera aí. Eu não sei como é que faz isso. Olha que faz. Mano, tem um bonequinho. Tipo um rosto, um bonequinho aí, ó. Sai ver. O terceiro da esquerda, mano. Pronto, peguei. Agora vem o objetivo, corre. Boa, já mandei. Mandei um pavala já. Fica no ponto, pisa no ponto aqui, ô Deus. Cadê você com o escudo, mano? Calma, tô enxergando, tô aqui. Liga o escudo, liga o escudo. Liga o escudo, liga o escudo. Tá, qual é o escudo, qual é o escudo, qual é o escudo? Tem um desenho do escudo, mano. Aí, agora vai, 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 fica na frente da gente. Vou botar a cura aqui do seu dodge. Só tem um problema. Eu não sei, eu não consigo gerar pro outro lado. É só você virar a câmera. Daí demais a gente tá bom, fica assim. Eu não consigo gerar a câmera. Fica parado, então a gente tá bom. Não, liga o escudo, mano. Calma, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Fica de frente, você tá de costas pros caras. Ah, pronto, pronto, aí. Eu tô de costas, pronto, foi mal. Não, é pro outro lado. Pronto, foi mal, desculpa, desculpa. Aqui. Não, é pro outro lado. Boa. Aqui, peraí. Boa. Vai, continua assim. Isso, fica quietinho, desse jeito aí. Galera, pra quem jogou Overwatch, mano, quem jogou sabe o que eu tô falando. Esse jogo, nossa, ele é muito cópia, mano. Ele é muito igual, velho. As magias, os personagens, tudo. Tá faltando quem? O Toby Orden e alguns outros aí. Tem a Sombra também, tá, galera? Aqui tem o Sniper que é a Sombra, pra quem não sabe. É uma Healer aqui, usa uma Sniper. Eu vou voltar aqui, ó. Olha o ulti do Soldado 76. É, na verdade, ele usou uma espada, mas ele, no Overwatch, ele usou um martelo. Mano, mata esse cara aí, mano. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eita, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô de costas. Eu tô de costas por mim. Ah, é você, Dasglu. Vai lá pra um ponto, pisa no ponto, Dasglu. Não deixa o ponto cair, não. Ah, tá. Aí, ganhando, cara. Eita, porra, o pau quebrado, pau. Ó, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Melhor Healer. Não, vamos votar, ele é Healer. Vamos sacanear. Eita, porra, vota em mim, agora não posso votar. Olha, quatro votos. Que isso, pô. Os caras tudo votaram no Pandas, nossa. Os caras curtiram o Pandas, velho. Pois é, deixa eu coletar aqui, deixa eu, é, recompensa por ser o melhor jogador. Ah, tá. Aí, pera, ok, voltar, confirmar. Pera aí, que eu sei falar em chinês. Eu clico aqui. Xung Hai, 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 Xung Hai. O Pupinaganga Star. Xung, vai, começa, começa, vamos outra. Agora vamos trocar. Agora o Panda vai de Healer. Não, o Panda vai de Tank, eu vou de Healer. O panda vai de tanque, eu vou de healer, eu vou de sombra, o panda vai de tanques e o das blue vai de pistoleiro, pega o segundo, o primeiro da direita Eita, eu peguei o da, o da, o da, o, 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 eita Chegamos subir em cima dos personagens, olha só Bora, bora Tô tendo pequenos probleminhas técnicos Vai, moleque É, foi, 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 foi Panda, vai, vai pro ponto, vai pro ponto, pisou no ponto Nossa, eu tô matando geral Oi? Vai pra cá Vai pra cá Ó o cara atrás de vocês aí mano, ó o sombra atrás de vocês aí mano, ó o sombra aí Tem um cara aqui, tem um cara aqui Aonde, 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 aonde? Aqui no ponto Ó o ponto aí, ó o ninja, o ninja aqui na esquerda mano Ficou invisível, ficou invisível Ó o cara ali em cima Ai, cadê? Ah, eu tô tomando um tiro, tô tomando um tiro Eu vou morrer, eu vou falecer Olha aí mano Galera, voltamos aqui então, mano Tivemos uma queda infelizmente aí do bagulho Vai, começa, pode começar essa porra aí, bora Mano, no meio da gravação mano, a gente destruiu aquela partida lá galera Mas infelizmente, sabe como é que é a internet Estamos jogando no jogo chinês Apesar de, apesar das contas galera, o jogo não dá lag velho A minha internet tá uma bosta mesmo Vai, vamo com a gente, sabe Eu vou de sombra, o panda vai de tanque E o Das Blue vai de... Não, peraí, peraí Era isso mesmo? Quem vai de tanque? O Das Blue vai de pistoleiro né Já pegaram o pistoleiro, eu não consegui pegar Beleza, eu tô vendo dois pistoleiros Ah, vai com esse aí mesmo, tá bom Eu vou com esse healer aqui Um pouco diferente Que é a sombra do... ui Caralho, tomei o lombido lá de longe mano Foda-se Aí porra, não quer atirar de novo velho Mano, olha aquela ninja lá em cima do telhado lá É só morrer que eles desbloham o Das Blue A ninja nas costas! Tá aqui, tá aqui, tá aqui Morreu, morreu, morreu Vai pro ponto, pisa no ponto, pisa no ponto Aí destruir o escudo do cara Boa, boa, boa Só que eu vou ficar aqui na frente Vai defender, vai Olha, eu tô em cima, eu tô em cima Aí vai, vai, eu não tô capturando Aí matei um... Bate nele, bate nele, bate nele que ele vai morrer Bate nele que ele tá morrendo Boa moleque, boa panda Quando eu pulo um em cima do que? E clica em cima do que? Clic, clica em cima do que? Clic, clica em cima do que? Tira que ele é, clica em cima do que? Clic, clica em cima do que? Isso, coxa, fica ai Fica do meio, fica do boa Isso, que vai ser isso Não, mas pode ficar aí Fica esperto nas costas, só isso Nossa, toma na cabeçota Acabou tudo, oito segundos Dois, um Fala, mas tem mais um Nas costas, nas costas, bijuinho Panda Mata esse viado, moço Eu tô te curando, vai Eu tô te curando freneticamente Eu tô te curando muito Vamos acabar, vamos acabar a partida Mano, curei muito panda ali agora Peraí, vamos trocar, vai Agora eu vou Eu vou com essa healer aqui Eu não consigo selecionar o pistoleiro É porque já tem um Já tem dois, eu acho Vou continuar com o mesmo aqui Vou botar minha macumba ali no No panda Só os N.A. tá boladão Pordinho não, eu não consigo atirar Fala sério Aí foi Eu morri Nossa O senhor das blutomão tirou o meio da boca Aí, 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 aí Todo mundo tirou não sei de onde Alguém, alguém dá uma volta Nossa, ele misturou Olha os caras ali Olha os caras ali Mata, mata, mano Mata Calma ai que bugou o personagem Nossa ele matou Ok Ah morri Tô descurando panda calma Bate nele bate nele bate nele bate nele Bate nele Ah ele ta batendo em mim ele ta batendo em mim Boa panda Como é que ta sua vida Ta Ta che Se bem que eu vou Vou pra cima aqui Ae mas tem mais um Focou tudo Pega 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 esse pequenininho pulando ai que nem um macaco Toma o ponto toma o ponto toma o ponto panda Nossa morri Toma 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 Vamos não mano vamos não Relaxa Ai ta tomando da direita Ah morri mano Foda-se Foda-se Não acredito mano Mano 19h47 agora é hora da gente revirar o jogo Panda usa o escudo pro filme Eu não consigo tirar velho Olha o cara aqui Morre não panda pelo amor de Deus Que gostaria de escrever uma mensagem pra você ai panda Escreveu panda alguma coisa Que quoa É side Ai mata mais um Vai 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 Eu tem vai para cima vai para cima Tô me ganhando, tô me ganhando, vai 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 Caralho mano, os cara tão com dois grandão velho Porra, aí é foda mano Perdi o escudo, perdi o escudo Eita Tô travado Tô me ganhando, tô me ganhando Me matei o otário, tá velho Ah, morri Caralho, me perdi foda Fodeu mano, tá 86% eles não tomando velho Tá mano, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Grandão ainda não Tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Boa Tô capturar Aí vai, vou defender agora Capture que eu tô encontrando eles aqui na base Eles tão atrás de mim querendo matar mano Eles tão lá na base atrás de mim Tô defendendo, tô aqui no... Deixa, 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 eles tão aqui brigando 99 Eles tão aqui tentando me matar Que trouxa que é isso Os caras ficam tentando me matar, se lascaram Então assim galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse O canal do Dasblutinho tá na descrição Vão lá, se inscrevam no canal, dá aquela moral E se vocês querem mais vídeos galera desse jogo aqui Que esse jogo é muito foda, 200 likes É nóis, manda um tchau pra galera aí Panda e fang Panda e Dasbluts Valeu galera, até a próxima e estamos por aí É nóis molecada, fui Eu desbloqueei Eu desbloqueei alguma coisa aqui dentro de você Tchau